E aí, pessoal, mais uma DR, mais uma não, a mesma DR de sempre, né, que a gente mexe aqui. Agora apresentou um problema que ela tá ruim de pegar ou às vezes ela pega e morre. Então a gente vai dar uma mexida aqui, ver que descobre o que é o defeito dela. Vamos ver se ela pega. Aperteu a embreagem. Aperteu a embreagem. Tá puxando, vai. As poucas vezes ela pega. Beleza, pegou. Ela não tá nem pegando. Quando ela pega, ela pega muito fraca. A gente vai dar uma olhada aqui no carburador, ver se entupiu alguma coisa aqui, o que pode ter acontecido. E depois, qualquer novidade, mostrarei pra vocês aí. Então, pessoal, desmontado aqui, ó. Começar a fazer a limpeza. Tava bem escuro por dentro. E isso que faz, sei lá, seis meses que a gente limpou esse carburador aqui. Tá bem estranho. A primeira coisa que eu tirei aqui, ó. Eu achei que ele ia de alta. E aparentemente a causa é ele, ó. Colocar na luz aqui, ó. Não dá pra ver a luz no fim do túnel, tá vendo? Então, vamos só fazer um teste simples aqui. Ó. É, vai dar pra perceber bastante a diferença. Aqui a sujeira. Preta ou não? Aqui, ó. A sujeira. Aí eu tô reparando que essa moto não tem filtro de gasolina. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu só tirar a sujeira do dedo. Agora vai fazer toda a diferença. Olha só. Olha o tamanho do furo. Então, o problema tava aqui, ó. Teoricamente, o problema é resolvido, tá? Agora a gente vai fazer a limpeza aqui, tudo. Os dutos aqui passam o ar comprimido. E montar de novo. Olha só. Ver se você enxerga alguma coisa. Nossa! O tamanho do furo. É de clé de alta. Então, tá aqui, ó. Bom, aparentemente, outro problema aqui de sujeira. Essa flauta aqui, ó. Tem a sujeira aqui no meio, aqui. E aparentemente, ainda dá pra vocês verem. Tem um furo só. Aqui, ó. Esse furo aqui. Orifício. Orifício, como diz o... O... O IESO. Ou buraco. Ou o bagulhinho que passar alguma coisa. Ó. O resto tá tudo entupido. Então, vamos fazer a desobstruição... Desobstrução... Dos orifícios. Limpar isso aqui e montar. E aí, ó. Não é esse isso aí não? Só para que tenha líquido dentro Agora dá para ver três furos aqui que ele atravessa para o outro lado e mais três aqui então são três seis doze furos, tinha um desobstruído, dois né desobstruído não eram dois que ele atravessou, então está aí, acredito que vai melhorar bastante agora. Bom o problema foi resolvido a moto já está pegando, agora com prevenção vamos colocar uma mangueira nova aqui de silicone, em silicone com um filtro de gasolina novo cadê? Agora vou colocar um filtro aqui entre a torneira e o carburador para evitar esse tipo de problema que houve aí né, tinha sujeira no gicle de alta e também na flauta ali, na flauta do antiválgico também. Então está aí, filtro instalado, gasolina fluindo. liguei. Aí ó, as raras vezes que ela pegava ela estava fraca, falhava e morria. Agora, normal, já ligar para o dono, avisar que está pronta, demorou um pouquinho que a gente estava enrolado aqui, mas agora finalmente está liberada. mais um serviço pronto, divisão do dono, já vim buscar, precisando desse tipo de serviço aqui. Só alinhar os retrovisores agora. Os retrovisores estão assim porque trouxeram dentro de uma Kombi, tiveram que dobrar tudo aqui para poder transportar. Vamos voltando aí, precisando de serviços aí, lavagem, mecânica, elétrica, hidráulica, pneumática da moto, M2 Modo Store, visite o nosso site que está aqui embaixo, não vou ficar falando aqui, está escrito aqui embaixo, curta o vídeo aí embaixo, dá um joinha, Lógico. Inscreva-se no canal e clique no sininho lá. Tá bom? Então até a próxima moto. Um abraço. Tchau. Tchau.